Júteo! 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 Acho que como todo time vencedor, tem altos e baixos. A gente teve nossos baixos já. Aprendemos com os nossos erros e estamos aprendendo cada jogo, procurando a perfeição no máximo. A gente leva essa primeira fase como uma experiência que podemos errar, não podemos ter o mínimo de erro que a gente tem que ter. E claro, quando chegar na frente, matar o jogo e saber jogar conforme a música. Eu acho que a mudança de pensamento, de atitude mudou da nossa equipe e depois fizemos excelentes jogos também. E buscamos essa classificação, que agora ficou para trás. Agora inicia um novo campeonato. A equipe tem que manter o foco para buscar esse acesso para a Série B. A gente tem que mudar a chave agora, né? A gente tem que mudar a chave agora, né? Porque é um novo campeonato contra equipes muito qualificadas. O Mirasol, que fez uma excelente campanha. A parecidência, a gente acabou perdendo dentro de casa. E vencemos o Volta Redonda. Mas isso ficou para o passado. Agora é continuar com a nossa atitude lá em cima, o foco lá em cima para buscar esse acesso. São jogos difíceis. Aqui na primeira fase, a gente pegou eles. Foi bem difícil. Mas a gente soube levar o jogo, assim como a gente veio com a estratégia com o Paulo. A gente soube fazer o que ele pediu. Então acho que vai ser jogos difíceis, mas a gente vai para buscar os três pontos sempre e conseguir conquistar o acesso. Achoso, quer o sangue. Parece que se pode ir com vocês. como o�的话 que está péscendo as Chinas. Não contra eles estação. Não contra eles. Um skmmelo pra entrar lá em cima. Se diz partemos que não ninguém tem immer a moça, poisимся para em cima é uma criação. Que estão brancos lá, então a gente desempotivizou atalable. Obrigado.